Desiguro trinta anos, o que há passado, Cando uma terra horta, em nido via, Desiguro trinta anos, o que há passado, Cando uma terra horta, em nido via, Mas de torrar e pio, não creia, Capro me vi os tempos tramontados. Cando uma terra horta, em nido via, E a terra horta, em nido via, A terra horta, em nido via, Esos saludos da reita minha, A vida reunião, E é que manda! A terra horta, em nido via, A terra horta, em nido via, A terra horta, em nido via, O zapatido dais orgulhos, o venho estido, que rosti cosparam Que não vai, que não vai, que não vai Que não vai, que não vai, que não vai Que não vai, que não vai, que não vai Que não vai, que não vai, que não vai Que não vai, que não vai, que não vai Que não vai, que não vai, que não vai Que não vai, que não vai, que não vai Que não vai, que não vai, que não vai Que não vai, que não vai